Olá pessoal, eu sou o João Eduardo Salles, sou coordenador da disciplina de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Hoje eu quero falar para as pessoas que têm diabetes sobre o Novembro Diabetes Azul. É o mês que a gente dedica ao diabetes e faz um alarde para que as pessoas entendam sobre vários motivos de complicação do diabetes, mas a complicação mais séria é a complicação cardiovascular. É o risco que a pessoa com diabetes tem de ter infarto e de ter derrame, de ter o AVC. O diabetes aumenta em quatro vezes as chances da pessoa ter uma doença cardiovascular, infarto, AVC, amputação de membros inferiores. Então se você tem diabetes, é muito importante que você mantenha sua glicose controlada. Mas não basta só isso. Precisa também manter a sua pressão controlada e o seu colesterol controlado. A maioria dos pacientes com diabetes vai necessitar de medicamentos para controlar a pressão, para controlar o colesterol. Não tenha medo, use os medicamentos. Essa é a nossa única arma para que a gente possa prevenir aquilo que mais leva o paciente com diabetes à morte, que é a doença cardiovascular. o que háino sugestão que temosляются plusieurs bocets, que é o log D onto que oinek saiu muito mais ciente com diabetes. tonight vem de OEDRA. é que se você pega uma coisa такимodontal. E quando oyear com certeza, esquece que você não vai ter um Caip « kitapê » Cura E sweatINGS, Bryonnyck L rehab, casse que você fez na frente e vir pro exercício, Cura E pelas da frente para a resistênciaillar que estão inimigos a Monteiro causa pra você que está